Vamos falando, gente, de um evento agora que a Rede Feminina de Combate ao Câncer vai realizar aqui em Três Lagoas. Vocês sabem que a rede, né, está sempre precisando de ajuda, de apoio para manter a instituição. O Isael Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando aí a respeito deste evento. Eles estão de volta a Três Lagoas. O espetáculo A Bela e os Tenores será realizado no dia 3 de fevereiro. A apresentação é mais uma ação da Rede Feminina de Combate ao Câncer para arrecadar fundos para pagar as despesas, como explica a tesoureira Isabel Stout. Atualmente, o nosso gasto mensal gira em torno de R$ 25 mil. Esse gasto é para a manutenção da rede, inclusive pagamento de funcionários, para manter os nossos projetos em funcionamento. A parte de alimentos, de cesta básica, normalmente são doações. Mas quando a gente não tem doações, a gente supre pagando, tendo convênio com o supermercado e a gente compra mesmo. São 150 famílias assistidas pela Rede Feminina de Combate ao Câncer. Aqui em Três Lagoas, a folha de despesas ultrapassa os R$ 250 mil. Por isso, a instituição sempre está organizando ações para arrecadar fundos e ajudar essas famílias. E para manter as despesas aí em dia, a Rede Feminina de Combate ao Câncer mantém o brechó, onde são vendidas roupas em ótimo estado de conservação e o bazar com artesanato. E o show é mais uma oportunidade da sociedade poder ajudar a rede curtindo um belo espetáculo. Esse show é uma idealização que teve o ano passado, dia 16 de setembro. Foi um show muito lindo. E aí eles, conversando, a gente resolveu fazer novamente. E é um show que visa, assim, dar para a população, para quem for assistir, é um evento único, diferente. As pessoas, às vezes, esperam um show um pouco mais sério, as pessoas vão ficar lá sentadinhas. Não, a gente se diverte muito. Eles descem no palco, eles fazem uma apresentação. Inclusive, eles são pessoas que sempre também estão nesse meio de organização não governamental, sempre ajudando. Inclusive, a Bela, ela é deficiente visual. Ela foi portadora de câncer, acho que na infância, bem mesmo no comecinho da vida dela. E aí, disso, ela desenvolveu essa habilidade da música. E aí, juntos, eles fizeram esse projeto, que são dois tenores e ela, que é uma soprano. Em setembro, ela não pôde vir. O pai dela sofreu um AVC e ela não conseguiu vir, bem no dia. Aí, agora, ela vai vir e, com certeza, vai ser um show mais completo e muito maravilhoso, que é imperdível. Os ingressos podem ser adquiridos na sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, que fica na Rua Azuley de Pérez Tabox, no centro. O espetáculo será realizado no Papilão Buffet. Será uma noite muito especial e o grupo de tenores é quem também faz o convite. Olá, Mato Grosso do Sul! Três Lagos, estamos chegando aí dia 3 de fevereiro, Giovana! De volta, Bela e os Tenores, em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer. O grande show, a bela Itália, com as músicas italianas e internacionais. Uma matina, missões de gato, oh, bela, tchau, bela, tchau, bela, tchau, 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 tchau!